Música Meteu no meio, chegou o Regis, ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! Regis número 78! Regis passa, bola rolada pra ele, invade o Mária, pintou o Moreno, pintou o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ed Regis! Regis, no meio com o Davó, com o Regis, que jogada, hein? Regis entrou na área, tocou por cima, golaço! GOOOOOOOL! Com a assinatura do Regis! GOOOOOOOL! Lá vai o Regis na cobrança! Parte o Regis, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! REGIS! Autoriza o árbitro, Regis, o camisa número 78 de perna esquerda! Aí o Júlio César, rolou pro Regis, cabe o chute do Dizinho! GOOOOOOOL! Regis na tabelinha! Música Regis, limpou, vai empatar! GOOOOOOOL! Regis! Tentou o passe, Regis, condição legal no fundo, Bidu, cruzamento, tirou o goleiro, a sobra, Regis! GOOOOOOOL! Regis, camisa 78! Música Olha o levantamento do Regis, pintou o gol, toque de cabeça! Música Olha o Regis, boa bola! Música Vem na cobrança, Regis, o toque! Música Tá brigando o Regis! Tá brigando o Regis! Música Passando a bola pelo Regis! Música Música Lá pra direita, pra correr o Regis, boa bola, por dentro, pro da volta! Música Música Tá autorizada a cobrança e é o Regis, bateu por fora, pro gol! Música Música Outra vez o Regis Música Música Regis, Regis põe a bola por dentro e pro Bruno Sávio! Música 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 Regis encostou, recebeu! Música 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 Olha o Regis aí, bola aberta na grande área! Música 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 Na movimentação do Marcelo Moreno, fez o cruzamento, toque no gol! Música 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 Marcação pesada sobre ele, mesmo assim ele cruza, o cruzamento vem por baixo, Regis girou, bateu e caiu pelo canto! Música 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 Regis, Regis Foi encontrando espaço Foi levando Amaciou, vai cruzar Levantou Regis de cabeça Gol É de Regis Jogou lá no ângulo Longe do balcance Do Rafael Santos Regis na bola Mandou com curva, com veneno Ramon tentou de cabeça Regis vai tentar de novo Joga pra área, subiu Regis Escapou, escapou bonito hein Vai embora Olha lá do outro lado pedindo o bolo Machado Regis tentou finalizar Bateu na trave Red intended for só Correira Trás por dentro pra Regis Tem que bater pro gol Regis acreditou, bateu pro gol Regis acreditou, bateu pro gol Traz essa bola a Regis, canhota nela Regis, chapelou, entrou na área, bateu Regis, escapa da marcação, faz belo giro ali pra se livrar do Lucas Silva Recebe na frente, tá com moral, tá com empenho o Regis Levantou o Moreno e deixou passar Joga no Regis, limpa muito bem a jogada, que drible sensacional De novo ele, Regis Regis chega pra tomar, limpa bem a jogada Fica com ela o camisa 10 da equipe do Cruzeiro, clareou tudo Regis, enganou o Elton, cruzou pra área Tenta achar o Regis, não consegue, Camutanga vai pra bola Perde pro Regis, conseguiu passar bonito o Regis do cruzamento Olha o Regis, pra Arthur Kaique, pra fazer o gol Pra Regis, vai inverter totalmente o jogo Já acionou o Regis, rolou na frente Já abre com o Regis, faz a ultrapassagem Regis leva o jogo pro meio, tenta a jogada A bola volta com o Regis Ficou com o Regis, dominou Tá ali na entrada da área, leva pro pé direito Novo cruzamento, Ayrton de cabeça Chega Regis pra travar Dividiu o Regis e ganhou Tchau 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 Tchau